Se a safra for boa, ou não tão boa, se tudo funcionar direitinho, ou nada funcionar, nos momentos inesperados, as tempestades repentinas, se o verão for intenso, se o inverno for isso, se chover dinheiro, se chover canivete, se o sertão virar mar, se o mundo virar de cabeça pra baixo, de uma coisa, pode ter certeza, sempre vou estar com você, nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios.